Boa noite, Rúbia. Boa noite, pessoal de casa. Começamos o nosso giro desta sexta-feira falando da Serra do Rio do Rastro, que no próximo domingo, dia 6, vai estar interditada das 5h30 da manhã até as 2h da tarde. Por quê? Vai acontecer a 15ª edição do desafio da Serra do Rio do Rastro, que é uma prova de ciclismo. Por isso, então, o trecho vai estar interditado, não vai passar nenhum veículo pequeno ou grande nesse período de tempo, para dar mais segurança para o pessoal que vai competir. A Polícia Militar Rodoviária vai estar no local para fazer, então, a fiscalização e também está orientando os motoristas para ter mais segurança, mas depois das 2h da tarde, o trânsito vai ser liberado normalmente. E ainda falando de esporte, falando de ciclismo, só que agora, em Balneário Rincão, nesse sábado, dia 5, também vai acontecer um desafio, uma volta com os ciclistas, que vai ser o primeiro passeio ciclístico Rincão Solidário, por uma boa causa e todo mundo vai poder participar. Para poder fazer a inscrição, basta doar 1kg de alimento não perecível, inclusive, se você ainda não se inscreveu, pode se inscrever amanhã, lá na hora. A inscrição está sendo feita na Prefeitura do município, vão ser 10km pedalados, eles vão passar pelos principais pontos ali de Balneário Rincão. Uma ótima opção aí para o pessoal poder se exercitar, aproveitando esse finalzinho de temporada de verão, toda a família vai poder participar. Além disso, 4 bicicletas vão ser sorteadas aí para o pessoal que vai estar participando. Além disso, além dessa prova de ciclismo, na verdade, é um passeio que vai acontecer, o pessoal que gosta de dança vai poder aproveitar uma zumba que vai acontecer no Arena Verão, bem em frente ao Verdão. E falamos do município de Imbituba, porque o porto de Imbituba, então, realizou o maior embarque de madeira da história do país, aqui do Brasil, né? Aproximadamente 50 mil toneladas de eucalipto e também 8 mil toneladas de pinos, batendo o recorde da exportação desse tipo de produto aqui no país. Essas são informações da ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. São essas as informações dessa sexta-feira do nosso giro regional e agora a gente retorna ao estúdio.